A virada de chave que eu tive é que o online só depende de mim. Se fosse para resumir em uma palavra ou em uma frase essa imersão, eu falaria que são contatos, a gente precisa manter o contato. O meu objetivo é escalar mesmo e eu vi na Sabrina essa oportunidade de aprender com quem faz. Aqui eles te mostram como você pode ser próspero e como você pode ganhar mais dinheiro com isso. Além de tudo que a Sabrina entrega, das técnicas, do que ela faz à vida real, a visita na Francisca Joias, para mim, foi uma virada de chave imensa. Valeu a pena demais e eu não largo a Sabrina nunca mais. Com certeza existe uma Karine antes da imersão e já existe uma nova Karine aqui. Imagina quando acabar. Gente, é muito disruptivo. E estar na mesa certa o tempo todo.